o o dia é tiozão, alô bom dia, perdido aí mano? é, nós tava fazendo um by funk, o carro aqui mas nós se perdeu pode crer, mas vocês moram aqui mano? não, eles moram aqui não deixa sumir o controle, o cara se perdeu aí, deixa sumir o controle do meu carro coloca o funk, coloca o funk aqui então rapaziada, fala pro seu, vocês tem que pedir a autorização aqui hein vou subir aqui senão os caras metem bala o cara aí que é o caminho hein, foi mal hein, tem que sair daqui por cima? rapaz, tem, mas é melhor vocês voltarem por aí mesmo, os caras vão meter bala aí demoro olha a ideia dos caras, falou, falou caralho caralho os caras só virem assim sem pedir olha lá rapaziada, bora lá comprar moto hein chegou nosso Uber aí e ae porra caralho, esse Uber aí vai ficar caro não né o cara não vem de Corvette aqui, mano, vai ficar caro isso não né eu tô de Ferrari rapaz, nada de Corvette não caralho, acho que era um Corvette velho que isso, a esculpa é pior ainda tá doido nossa, 7 milhões, pô cê é louco vou lá na concessionária lá, velho não vou cobrar não porra, que é parceria é o daqui que tá aqui pode crer bora lá na, na concessão bora aqui na quebrada também bora aqui na quebrada também o cara batendo carro da Ferrari eu acho que o Uber é só pra despistar os policiais, entendeu ah, pode crer na verdade o que dá dinheiro aí é a venda das alas, entendeu pode crer, de boa rapaziada, vamos lá comprar moto hein mano essa carro é meio difícil né é, dando pra ver tô aprendendo, muito novo vamos lá comprar vamos lá comprar a moto lá cara tava entre a Ornette a Ornette e a e a XT, porra alguém tá furando a porra na parede aqui agora, calma aí bata o cinto aí hein ah, se eu não tivesse de cinto eu tava morto tá baixando alguma coisa tá aberto deletei o cache bem que foi bem rápido hein vai deixar aí mesmo vai deixar aí mesmo falou velho, falou beleza, nós vamos um Ferrari e Uber demônio velho, que negócio chato na hora que eu vou gravar velho agora parou bora ali, tava entre a XT e a Ornette mano eu, eu vi pelo menos o mais comentado foi a Ornette então a gente vai pegar a Ornette cara mas eu tô pensando em pegar as duas vamos ver o preço delas, que eu nem cheguei a ver mas eu acho que eu vou pegar as duas cara já vou explicar pra vocês rapidão o porquê essas motos aqui, acho que eu vou ter que baixar tudo de novo mano eu vou pegar as duas, sabe por quê? porque tem lugar que a XT ela consegue ir mano pra poder fazer patrulha lá pra cima no morro tá ligado? porque a XT ela é moto de trilha então ela é melhor pra gente tá fazendo essa parada né deixa eu só essa aqui seria daquelas né que a gente poderia ter pego, mas não muito rápida vai ficar com esse barulho mesmo calma aí deixa eu achar as duas motos que aí fica melhor né então rapaziada, voltando aqui ó tá aqui a Ornette 140 mil mano eu não sabia que era tão cara assim não ela tá aqui a 140 mil foi a mais pedida deixa eu ver se a gente consegue pegar a cor preta já que se você ficar fazendo isso aqui ó mudando ela vai trocando a cor vou pegar a cor pretinha certinho já pra não ter que gastar né aí pronta pretinho certinho com os detalhezinho laranja tranquilão então essa aqui né rapaziada que a gente vai pegar né porque teve uma foi a votação mano essa aqui foi a mais pedida eu vou pegar também a XT isso pode ficar tranquilo tá vou pegar a XT só que vai ser essa aqui que foi a nossa votação beleza então vamos dar aqui um enter pronto pegamos aqui peguei a moto preta ela veio com essa cor bora deixá-la aqui vou deixar aqui os caras também tem ó a Ornette vou deixar guardar e vamos tirar de volta mano veículos cadê ela acho que é a Akuma certeza que é a Akuma retirar sabia lá agora a gente vai ter que ir lá dar uma equipada nela cara que que é o que que é o cara fala não fala que porra bora o vermelho a pessoa se é aquela mesmo é aquela mesma moto que a gente testou certinho daquela velocidade né que a gente já conhece vamos ter que pegar o dinheiro para estar dando equipada nela velho o que que eu vou fazer tem que deixar lá com upgrade máximo não precisa né rapaziada que ela não vai ser para corrida né então vamos dar uma pintada nela uma pintada violenta nela aqui tá ligado tem o seguinte cara eu tenho que achar algum juízo aqui eu devo de advogado que eu tenho que licenciar todos os meus carros cara é IPVA mano se eu não pagar o IPVA eu posso tomar multa velho então eu tenho que pegar todos aqueles carros meus ali e falar com o juiz mano não sei o que tem que fazer eu tenho que esperar o juiz entrar depois eu vou tentar uma olhada para poder estar licenciando todos os carros mano né rapaziada lá também tem a porra de IPVA vou ter que pagar cinco mil por cada carro que eu tenho praticamente para poder andar de boa ó tem um exhausto assim e assim cara escondido tá ligado lá embaixo ó acho que essa tampa aqui de carbono fica melhor ali embaixo fica meio escondida a moto fica meio morta né velho acho que assim fica mais top ó mostrando o cano ó acho que eu vou botar ela bom esse aqui upgrade aqui eu não vou colocar tá muito caro também não tem necessidade de colocar ele freio freio então trouxe querendo ali editar o coisa dele transmissão não vou colocar tem que mudar logo a cor velho as cor parece ser a mesma coisa velho nossa seis aqui seis mil velho carai agora eu tenho que pegar uma secundária secundária qual que a gente vai pegar do secundário ó detalhezinho vermelho detalhe verde detalhe rosa ficou massa vamos ver aquele verde nossa verdinho ficou feio pra caralho hein velho não dá não tem que ser amarelo eu acho hein tem nem amarelo cadê amarelo será que eu passei já e assim acho que vou pegar esse amarelo aqui sobrou mil e novecentos agora foi ficou um pouquinho amarelo tá tranquilo agora só falta depois qualquer coisa eu pinto ela toda de preto total turbo cinquenta e cinco também não precisa falta pra trocar mas eu não vou trocar deixa de jeito nenhum não vai demorar muito tô tomando porra tem outro lugar lá vai procurar lá nossa e tem outro lugar tem outro lugar pro cara fazer essa p*** só quer fazer logo aqui só que não muda a cor só isso ai veio pra fazer aqui se cara tivesse chegado com a educação aqui eu ia falar que eu ia sair agora mas vamos deixar ele sair um pouquinho ficar longe pronto trouxão por isso por isso a gente ficar daí quer pegar a parada então tá aí já tem a queda equipada agora a gente vai ter que ir lá salvar pra ver se vai salvar tem esse porém também as vezes você mexe, mexe e não salva vai primeira pessoa vixinha tá top hein detalhezinho amarelo não tá tão lerdo não 170 na moto também não tá tão lerdo mas não tá tão rápido né mas tá tranquilo a gente vai lá pra favela pra dar aquela passada lá deixa eu só salvar essa porra aqui acho que tá tendo alguma coisa lá na no CV alguma festa né tem que ter cuidado pra passar por lá né eu vou passar por fora do CV eu tô vendo os tirinhos ali mano de novo a primeira pessoa fica top véi cê é louco o que que vocês acharam aí deixar o detalhezinho amarelo vou deixar ela totalmente preta véi acho que um detalhezinho fica bom véi lembrando que eu vou pegar a XT também cara a XT eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu vou pegar a XT tem um local que a gente tem que subir lá só com a XT que dá pra fazer mano porque essa moto aqui não dá porque ela não é de trilha véi foi 140, 150, 160 mil só pra equipar e fazer tudo véi com ela vou subir aqui na favela agora isso aqui a gente já fez aquele teste né não demorou bora subir aí como é que tá boa aqui acho que aqui eu tô com menos FPS um pouquinho né também um pouquinho atrapalha mas mesmo assim ó ficou muito boa aqui ó tranquilo vou mostrar pra vocês o local que eu quero quero ir porque só com a XT que dá pra ir lá naquele local você vai ver vou subir aqui aqui a favela a gente pode deixar até a moto destrancada cara só que o negro não vai que vai roubar a moto aqui na favela que saiba que vai tomar umas porradas e vai perder a mão ainda cadê o local? cadê? 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 tá aqui na frente aqui ó este é o local com essa moto não dá pra subir essa escada agora se eu tivesse com uma XT eu poderia sim subir com ela aqui porque a XT é de trilha então ela consegue fácil subir essa escadinha aqui ó aí a gente sobe por aqui e vê a favela por aqui também cara que aqui tem muita coisa pra vigiar aqui lá pra dentro lá ó vocês tão ligados que eu já mostrei pra vocês aí dá pra ir com a XT pra lá ó por isso que eu tava querendo pegar a XT mas vocês foram em votação né falaram que tinha que pegar a Hornet então eu peguei tá aqui a Hornet Fiote bichinha tá aí tranquilona bonita ela cara vou falar pra vocês que é bichinha bonita ó top pra caralho fi acho que é aquela mesma né que eu mostrei pra vocês ó bem detalhado pra vocês ó tranquilã tá aí, motinha pra vocês eu falei pra vocês iam comprar né esse vídeo ficou muito pequeno né velho que a gente pode tá fazendo tá deixa eu ver uma coisa aqui a gente pode ir lá trocar essa roupa né velho vou pegar uma roupa mais cal... será que é ali mesmo? eu ia zoar vou lá trocar a roupa bota o capacete aqui bora pra lá é porque eu não combinei com ninguém mano os caras nem tão aqui ainda da milícia mas a gente tá fazendo alguma coisa uma ação essa motinha parece que tá mais rápida eu falei pra vocês ó lá na nossa coisa ela tava um pouco mais lerda não tava? aqui ela tá um pouquinho mais rápida eu acho mas tá tranquilo tá dando pra controlar de boa de boa de boa de boa de boa e aí aquela curvinha essa curvinha tá de boa pra fazer aqui tá a primeira pessoa né e aquela empinada hein? e aí será que vai subir na empinada? ó ó ó ó que isso jovem ó ó ó ó agora tem que mostrar de terceira pessoa que vocês não viram porra nenhuma né bora descendo vamos ver se descendo vai pega muita velô mano deixa eu subir igual eu tava fazendo aquela hora assim ó bem devagarzinha mas aí eu vou cair mano se for tão devagar assim deixa eu botar a velocidade nisso aqui vai mano aí tranquilão, tranquilão ele é tranquilão vambora lá olha lá na roupa quer meter o louco passar voando ali no cv mano só pra ver o que que tá acontecendo ali pelo campinho acho que os caras não vão dando a tira assim não não tá dando festa tá dando festa mas não dá pra ver não hein será que é lá no campinho? lá no centro? não vou lá né mano se eu for lá eu vou tomar ela pipoca ah tá eu tenho que ver se tem juiz cara vou dar uma olhada quando chegar ali negócio de roupa eu tenho que ver se tem juiz pra não poder legalizar esses carros tudo vixi é mano já chamou o Samuel? já chamou o Samuel e mano? acho que o cara foi executado o tio zoe que isso jovem deixa eu dar um save aqui na moto Pra ninguém roubar a minha moto Esses caras tão estranhos Tudo estranho Vamos vir aqui fazer minha roupa De boa, deixar eles ali Também vai trocar de roupa E aí, moça E aí, mano, tranquilo? Cadê, mano? Quero trocar de roupa Calça, mano Calça aqui é foda Ô, meu amigo morreu Eu vim ver ele aqui Não, eu vi ele ali, porra Vou chamar o SAMU Mas acho que foi executado Não fala, respondeu O SAMU estão de greve Não estão na cidade Ixi, aí ferrou, mano Aí, porra Roupinha mais clean, tá ligado? Agora eu vou no sapato Cadê o sapato? Fechou, fiote Sapatinho certinho Sapatinho certinho Vamos ver se tem algum Algum óculos Cadê? Que isso? Agora sim, mano Botei um óculos Agora eu vou no brinco Gostei dessa roupa, hein? Ó De boa Falou, mano Falou, aí Falou, moço Cara, o outro tá ali ainda, mano Ninguém veio pegar o cara Aí, pronto Roupinha top Agora a gente tem que ir lá salvar essa roupa, né, mano? Tem que ir lá salvar a roupa Ixi, o cara gritou ali, mano O que que tá quendo aqui? E aí, mano, tá tranquilo, velho? Tá doendo Tá doendo, mano Aí é foda, mano Chamar o SAMU ali Mas não vem ninguém, velho Nem chama aí Tá de greve, eu acho, mano Aí é foda, mano Tem que falar com o... Depois tem que falar pro prefeito, mano Daqui a pouco você vai morrer aí E os caras não te ajudam, velho O foda é que eu não posso a gente botar no carro Tô na moto Ah, eu vou morrer Morreu Ainda bem que ele falou que ia morrer Morreu Caraca, o SAMU tá em greve, mano Normalmente tá criando um salário maior, né? Bora lá, mano Pô, essa roupinha ficou massa Sapatinho, pá Não vai falar que não, hein? Agora eu vou lá pra cima Rapaziada, eu vou tentar testar Vou tá testando uns banners diferentes pro canal, tá? Eu não vou colocar numeração E nem aquele logozinho, tá ligado? Eu vou tá... Botando a numeração Nossa, eu tô fudido Nossa, acho que era a polícia, mano Eu ia ficar louco aqui É, mas eu também não tenho nada de errado Só meu carro quando tá licenciado Mas... Minha moto Mas o que eu tava falando é Eu vou tirar Porque fica melhor, cara Pra fazer as thumb pra vocês As thumb fica mais bonita, cara Então eu vou tá testando Sem a numeração E sem aquele negocinho GTA 5 roleplay, tá ligado? No banner Eu vou tá deixando no título mesmo Qual é o episódio, tá ligado? Igual eu sempre tenho Que assim fica melhor a thumb pra vocês Pra vocês verem, tá ligado? Chegamos aqui no local Deixa eu ver se a motinha tá trancada agora Tranquilão O homem guarda a roupa agora, véi Tirar o capacete aqui Pô, mas ficou top, hein, véi Vai falar que não, mas ó Que isso, tiozão Ah, dá licença Pô, esse aqui no meu barraco Eu sempre me confundo, mano Essa roupinha aqui já é mais pra sair, né Telefone 1 Relojão Óculosinho Vou botar aqui, ó Salvar Tonhão Social Pronto Tonhão Social Tá lá Salvinho, salvinho Ih, cara Agora tá molhado Tonhão Social molhado aí Há de saber, mano Tem água dentro da casa, véi Põe isso aí, rapaziada O videozinho ficou Né Roleplayzinho De básico, né Sem aquelas coisas de ficar matando Mas a gente comprou ali a moto Gastamos 140 mil, mano Só pra comprar E mais um pouquinho pra poder dar equipando Eu tô vendo barulho de carro, cara Quem é que tá aqui na porra da favela? Quem é que tá aqui? Alô! Quem é que tá aqui embaixo, mano? Ó, o Diogo? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí embaixo? Nessa aí, rapaz Ah, tá, é você Esses dois negócios aqui, filho Escapa e aumento aqui, véi Caralho Acho feio esse escapamento Grandaço, né, véi? Comprei, comprei uma motinha aí Pegou essa moto aí? Peguei, peguei a rolet O bichinho é bonito, né É, ela é bonita Cara pra caralho, véi Tá bom É não, tá um cara, mas um cara Eu fui ali, aliviei o preço do jet ski Ah é, tem isso, tem o jet ski, né É o jet ski e o barco Tava lá dando uma sacada lá Pode crer, pode crer Pô, vou ter que ir lá dar uma olhada nisso também, véi Mas tá muito caro lá o jet ski? Nada, tem um que é barato, é 47 mil mais barato Aí tem um de cento e pouco, se não me engano Não, pode crer, depois vou lá dar uma olhada lá, véi Deixar essa motinha aí Depois dá uma sacada Eu vou ali Demorou, ó Deixa eu entrar aqui Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E fui I wonder what went wrong